Viu que bonito? Olha que lindo! Olha esse, que coisa linda, João! Oi, João! Vem pra cá, vem pra trás. Vira, 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 vai. Olha aqui, olha, o céu virou pra você ver esse. Que lindo, João! Olha, filho! Aqui, João! Olha esse, que coisa linda! Olha que bonito, filho! Viu, que coisa linda! Acho que ele tá filmando, ele adora cavalo, nossa! É um amor! É um bicho maravilhoso mesmo, o cavalo! Bonito, né? Olha como ele é altão e grandão, maior que os do Canabrava, hein? O Canabrava é menorzinho do que esse aí. Né? Vamos lá que eles estão trabalhando. Obrigada, viu? Boa noite! Boa noite! Não vai por trás, João! Ah, nesse outro aqui que você não filmou? Bora daqui, assim, de longe, só de longe. Olha que bonito, filho! Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, tá ficando já sem nem aqui. Vamos lá ficar preocupado. Viu, João? Olha que bonito esse cavalo! Olha que lindo, João! Pronto? Tchau, tchau!